Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da TV SB Notícias. Eu sou o Anderson Junck, estou com você aqui nessa edição de sexta-feira. Para entrar em contato conosco, acesse aí o nosso WhatsApp, envia mensagem para a gente, enviando texto, foto e vídeo. E aqui começamos o nosso jornal com uma notícia referente a um caso suspeito de coronavírus que a Secretaria de Saúde de Americana informou que está monitorando esse possível caso suspeito. Trata-se de uma mulher de 46 anos, moradora do município, que alega ter tido contato com uma residente em Campinas, que, segundo ela, esteve no norte da Itália recentemente e que é considerado um caso suspeito da doença. A paciente foi atendida no pronto-socorro Luísa Tebaldi do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi por volta das 4 horas da tarde de ontem, daqui quinta-feira, dia 27. Então, atenção aí a esse caso de suspeita de coronavírus que a Secretaria Municipal de Americana está aí tomando todas as providências no sentido de estar atenta a essa questão. Seguimos agora com o Nilson Araújo, que tem aí um recadinho para vocês. Falar para você que vive sonhando. Vamos fazer com que esse sonho se torne realidade. É o melhor negócio do Brasil. É, gente. Olha, terrenos em Morro Agudo. É pertinho de Ribeirão Preto, com 200 metros quadrados. É inacreditável. Jardim Sul, loteamentos. Na gostosa e rica cidade de Morro Agudo. É isso aí, pertinho de Ribeirão Preto. Se você ainda não adquiriu o seu terreno, você vai ligar no telefone que eu vou passar já, já. Mas tem que ligar agora. Tem promoção para os nossos internautas seguidores, viu? Isso mesmo. Olha aí, parcelinhas de R$366,00 por mês. Olha, ó, invista em você. Invista em terrenos, porque é algo que não desvaloriza. E tem mais transporte gratuito para você conhecer lá a cidade com saídas de Americana toda semana, todos os domingos. Atenção, hein? Ó, nós buscamos você aí na sua casa com toda a comodidade. Mas você tem que ligar lá e agendar agora, tá? Olha, o DDD é 19-989-818-778. É o WhatsApp. Repetindo, DDD é 19-989-818-778. Ó, vá e faça investimento em você. Realize seus sonhos. É, minha gente, o loteamento Jardim Sul, lá em Morro Agudo. Ó, pode confiar, porque é um negócio bom para você e para a sua família. E ontem, na cidade de Piracicaba, duas pessoas, um casal que morreu no final da manhã de quinta-feira, vítima de um acidente de trânsito ocorrido na cidade de Piracicaba. A colisão envolvendo um caminhão de lixo e um carro aconteceu no cruzamento da Avenida Raposo Tavares, no bairro Jaraguá. As vítimas são pais de um funcionário da coleta de lixo. O casal estava dentro do carro, uma picape parada no cruzamento e seguiu com o veículo quando o semáforo abriu. O caminhão não parou e bateu no carro, que ficou totalmente destruído. As vítimas ficaram presas nas ferragens. O SAMU, Serviço Móvel de Urgência, foi acionado e constatou as mortes ainda no local. E, com foco nas melhorias e condições de trabalho, 50 sentenciados da penitenciária de Hortolândia, Odete Leite Campos, participaram de um curso de prevenção de acidentes, queimaduras e perfuro cortantes entre os dias 23 e 25 de janeiro. A meta da atividade foi ensinar o uso correto dos equipamentos de proteção individual, os EPIs e de equipamento de proteção coletiva durante a realização das tarefas. O Jornal da TV SB Notícias, de hoje, dia 28 de fevereiro, vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia e a sua compreensão nesses três dias em que eu estive apresentando aqui o jornal no lugar do Nilson Araújo, que volta agora na segunda-feira. E agradeço, inclusive, a compreensão em razão de um pequeno problema de saúde ou de queda de pressão que tive ontem. Forte abraço para você e continue nos acompanhando para obter informações da cidade e região. Um forte abraço e até mais!